Música 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 Fala galera rapam binária, chegamos a mais um vídeo de Project Cars e olha o capacete ali galera, o vídeo hoje tá lendário, o vídeo hoje vai trazer muitas lembranças nós estamos aí com a Lotus 98T a famosa Lotus do chefe, vamos devagar aqui galera, e pra completar essa mistura galera, nós estamos, olha aí olha aí nós estamos em Hockenheim só que não é Hockenheim que vocês conhecem ou a grande maioria conhece nós estamos em Hockenheim antigo galera, aonde nós tínhamos aí quase sete quilômetros de pista pistas com retas absurdamente grandes, e vamos segurando o carrinho aqui, que primeiro que o pneu não tá frio, segundo que esses caras não tão deixando eu gravar vídeo opa deu uma erradinha ali, saiu com muita pressão, nem eles Deus do Avatá estão conseguindo pilotar esse carro galera, eles tão batendo direto, batendo sozinho batendo entre eles, entendeu segura, segura, segura quase que eu entro na traseira do bichão ali olha lá galera ele sai de quarta, ele sai de terceira ele sai de tudo, até você equilibrar bem aqui a temperatura dos pneus, não dá pra você fazer muita coisa com esse carro não olha o cara aqui do lado maluco vambora, vambora vambora cara, o carrinho é muito doido é biturbo, ele bem regulado ele chegava aí a quase 1200 cavalos é um carro monstro carro aí só pra os imortais aí pras lendas pilotarem na vida real sabe, porque eu fico imaginando se eu sofro aqui no virtual imagina no real como é que era vambora, vambora cada volta a gente vai melhorar um pouquinho galera vambora o pneuzinho já vai tá melhor ele já vai ter bem mais gripe vambora cara sai, 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 sai vambora galera se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse carro é... eu fiz um vídeo há muito tempo atrás quando eu fazia uns desafios multiplataforma o desafio do chefe o nome do desafio e eu especifiquei um pouquinho mais o carro aqui, tá então eu não vou entrar muito em detalhe dele e tal, vocês entram no link eu vou deixar aqui na descrição e aí vocês vocês entram lá, conhecem até um projeto que eu fazia muito tempo atrás hoje não tem como continuar com o projeto sem tempo ainda é... o canal muito maior, né mas cara, era bem legal daí você já vai ver o Rafa lá pilotando de... de controle vambora, vambora aqui te passa assim, ó deu até uma travadinha na tela e vamos cada vez exagerando mais eu vou sentindo o carro aqui, tá galera se eu achar que ele pode mais a gente vai mais e vai mais e vamos indo tentar chegar na galera lá sai muito, galera sai muito o carro e é assim o giro dele a rotação começa fraca abaixo de repente ele chega num ponto que explode os turbos, sabe e aí que é o problema aí que pra você segurar, meu amigo ou você tem que fazer milagre ou trocar de marcha já pra tentar segurar um pouquinho um pouquinho essa vazão do tubo aí vambora, vambora terceira volta a gente vai ter essa e mais uma eu vou fazer quatro voltas aqui, hein vambora, galera estamos chegando no pelotão da frente, hein cara, 300 por hora nesse carro meus vídeos da galera controlando esse carro, meu porra eu suando aqui, imagina na vida real não dá nem pra acreditar que eles faziam isso é, os caras estão andando bem vou tentar acelerar bastante aqui nessa team cane aqui vamos ver se a gente consegue abusar um pouquinho mais agora aí, galera meu Deus do céu, cara que carrinho difícil de segurar, cara vambora, galera estamos chegando lá foi será que vai? foi, galera vocês conseguem ver o carro saindo o tempo todo? ou eu tô enganando bem que o carro não tá saindo que tá fácil cara, é correção o tempo todo vambora, galera primeirão vambora cara, que carro é esse, meu peguem isso, galera treine em punta-ataco cara, eu digo se você pilotar esse carro não tem carro que você não consiga pilotar, tá dica do Rafabim aí por isso que eu boto o primeiro aqui porque se eu botar a segunda e não acelerar fundo ela fica morta, entendeu? então eu tenho que usar a primeira aqui porque daí ele fica mais ágil só que ao mesmo tempo sai fácil olha aí, galera seis décimos melhorando a cada volta, hein? ó, já sai menos porque o pneuzão já tá legal vambora, galera o vídeo tá legal, hein? tirando a primeira volta que teve muito problema ficou bacana perdemos um pouquinho ali mas não tem problema importante terminar o vídeo vivo boa, galera show, galera só lembrando vocês antes que vocês perguntem force feedback padrão tunagem padrão apenas diversão espero que vocês tenham gostado do vídeo cara, deixa o like compartilha se você gosta de vídeo histórico assim eu trago mais pra vocês show, hein, cara emoção, velho chegou um suei aqui Rafabim vai ficando por aqui aquele abraço fiquem com Deus e... ui